O encontro serviu para que a Alcoa apresentasse os resultados dos investimentos sociais de 2023. Actions, projetos comunitários, leis de incentivo, além de outros programas realizados com apoio do Instituto Alcoa, na área da educação. Foram 3,3 milhões de reais investidos em postos e região. Hoje a gente está aqui na Alcoa reunidos com o nosso Conselho Consultivo de Relações Comunitárias e a Equipe Líder de Relações Institucionais, que são dois grupos estratégicos para a Alcoa para a execução de toda a nossa estratégia de investimento social nas comunidades onde a gente opera. Então, considerando os municípios de Poços, Caldas, Andradas e Divinolândia. Então, hoje a gente está fazendo a prestação de contas de todo o investimento do ano de 2023. Então, com investimentos na área de voluntariado, em projetos estratégicos, patrocínios e lei de incentivo. Então, no ano todo de 2023, a gente investiu mais de 3,3 milhões de reais nesses quatro municípios. É muito importante que a Aldas hoje está participando do Conselho da Alcoa, onde a gente pode estar levando projetos para lá, onde a gente encontra dificuldades em algumas entidades e essa parceria faz uma grande valia de sucesso dentro do nosso município. É, de fato, uma importância muito grande do Legislativo estar participando desse Conselho aqui. Eu, juntamente com o vereador Lucas, representamos a Câmara Municipal de Poços de Caldas. A Alcoa, brilhantemente, sempre fazendo um trabalho muito próximo da comunidade, envolvendo a todos para que a gente possa buscar as melhores ações conjuntamente e destinar, de fato, os recursos que vão impactar a vida das pessoas. Representantes de instituições beneficiadas pela Alcoa também participaram do encontro. A Alcoa é muito importante para o município e, principalmente, para a nossa instituição. Nós fomos beneficiados já algumas vezes com a verba da Alcoa e agora, mais uma vez, com a ampliação do nosso galpão. Por quê? Porque nós temos essa necessidade de aumentar o nosso atendimento e a Alcoa prontamente nos atendeu com uma verba grandiosa para a nossa construção da nossa sede. Para 2024, a Alcoa visa fortalecer ainda mais o investimento nas comunidades onde atua. A gente vai fortalecer os nossos investimentos por lei de incentivo. Então, em 2023, a gente retomou com os investimentos pela lei de incentivo municipal e, em 2024, a gente vai conseguir patrocinar mais projetos ainda. Esse ano foram 11 projetos e, para o ano que vem, a gente tem a expectativa de aumentar esse número. Maria Cristina destacou a importância da participação do voluntariado nas ações. Todas essas ações, a gente depende dos nossos voluntários, que dedicam tempo livre, seja aos finais de semana ou, às vezes, durante a semana, à noite, para a gente poder executar essas atividades na comunidade. Então, é extremamente importante porque os nossos colaboradores, diretos e indiretos, participam. Muitos levam seus familiares, então, crianças, pais, amigos, para poder participar e interagir junto com a comunidade. Esse ano todo, a gente teve 182 voluntários participando em todas essas ações que a gente realizou e eles conseguem também estar inseridos na comunidade. Às vezes, é uma instituição que é do bairro onde a pessoa mora, é a escola onde o filho estuda. Então, tem várias formas de ter esse contato com a comunidade. E aí Obrigado.